bora torcida virrubra contratações chegando é uma boa contratação o Júnior Tavares fez um bom campeonato com esporte o ano passado né ajudou muito o esporte a não ser rebaixado é um jogador viril deblador faz a função ali de meia mas com a chegada do Lousa ele foi pouco aproveitado e em seguida colocou ele de lateral colocou ele de meia saiu inventando algumas posições para ele e no final das contas não deu certo foi devolvido ao São Paulo por critério técnico do Lousa o Lousa não queria mais jogar não tem mais o Júnior Tavares no último elenco e ele tá vindo aí para reforçar o time do Náutico um grande jogador um cara que sabe jogar tem um bíblio bom tem um cruzamento de bola também muito bom é um cara que vai agregar sim esse elenco do Náutico treinar tá aí para jogar se adaptar com o time que vinha de vento em poupa e tá tendo aí uns tropeços que não é normal não é normal o expulsão de jogador infantilmente jogando com jogador a mais ainda consegue abrir o placar e no segundo tempo entrega mais uma vez o empate dentro dos aflitos é então começa a acender aí a luz amarela não é o chamusca deve estar prestando atenção nisso não é deve estar sim solicitando esse reforço à diretoria porque se não é permanecer na série b não é permanecer na série b é pontos importantes na no primeiro turno o Náutico foi em lá jogar contra o Guarani trouxe os três pontos ganhou de três a um lá né lá em Campinas então aqui cedeu empate normal numa situação de campeonato ganhou lá empatou aqui tudo bem inverte é como se tivesse ganha aqui empatado lá um resultado normal né um clássico um time grande time campeão brasileiro mas a gente tá vendo aí a queda de rendimento do Náutico né mais uma vez quem salva é o Jean Carlos né quem vem salvando aí esses jogos do Náutico é o Jean Carlos e aí você não pode estar dependendo apenas de um jogador para buscar o acesso a série a é muito pouco né é muito pouco você com apenas um jogador tentar buscar a série a tem aí a volta do Vinícius vamos ver como é que ele vai voltar depois dessa dessa né esse boato corriqueiro aí que ele tá com pré-contrato já com o Bahia para 2022 vamos ver se ele vem com a a mesma vontade né a mesma raça decidir no jogo junto com o Jean Carlos e é por aí né não pode não pode sair desse bolo o bolo tá ali tá próximo né o Goiás tá com o quarto colocado com 38 pontos Botafogo com o terceiro colocado colocado com 38 pontos o Náutico vem ali com 35 muito próximo não pode desgarrar desse bolo né ali de quinto para sexto e brigando sim para voltar ao G4 né vai ter aí outra oportunidade e várias oportunidades né muitas rodadas ainda é tempo de reforçar para entrosar o o elenco entrosar com o time os novos contratados e e é isso que tem que ser feito aí a diretoria tá aí de olho aberto é tanto que já tá trazendo aí o Júnior né a expectativa do Chamusca é trazer ele o mais rápido possível né que ele esteja aí essa semana já para ir treinando ser regularizado e quem sabe está à disposição já para o próximo jogo o próximo jogo do Náutico que vai ser contra deixa eu puxar aqui Náutico e Botafogo né desculpa Náutico e Vila Nova né dois jogos fora que o Náutico tem agora em sequência sexta dia 10 e sábado dia 18 do 9 o Náutico joga fora de casa contra o Vila Nova e contra o Botafogo né confronto direto aí com Botafogo e um jogo que dá para buscar o resultado positivo contra o Vila Nova né não deixar de pontuar né não deixar de pontuar porque aí se mantém no grupo dos classificáveis né a gente vê aí que o pessoal tá chegando o pessoal tá coladinho um ponto atrás do Náutico como é o caso do Sampaio Correia com 34 pontos o próprio Guarani que jogou com o Náutico 34 pontos o Havaí com 34 pontos o Vasco que vem aí chutando o pau da barraca brigando com todo mundo depois de três derrotas uma vitória e um empate tá com 32 pontos o operário com 32 pontos então muito próximo ao Náutico por isso que o Náutico tem que pontuar nessas duas partidas que tá fazendo fora de casa para se manter aí num grupo da elite do futebol brasileiro porque quem tiver ali entre os quatro vai ter o acesso à série A do campeonato brasileiro de 2022 né né então é torcer por isso é torcer para que dê tudo certo então é isso amigo Alvi Rubo curta compartilha né uma uma um empate com sabor de derrota mas é isso mesmo vamos para frente tá certo curte compartilha se inscreve o canal tá crescendo quarta-feira tamo aqui um abraço e aí e aí